Ah, eu não quero levantar. E assim vamos, assim vamos, assim vamos, seguindo a caminhada. É importante ler, é importante entender filosofia, sociologia, história, geografia, teologia. Não sermos enganados, não sermos conduzidos pela vida como um gado. Ah, não quero levantar, não quero levantar. Ah, não quero levantar, não quero levantar, não quero levantar. Não é? Assim como qualquer raça, assim como qualquer físico, seja agudo, seja mágoa, seja baixo, seja alto, seja anão, seja homem, seja mulher, seja gênero qualquer. Os pais precisam tomar conta dos seus filhos, precisam entender-se como humanos. A exemplo da escola, que os professores sofrem porque os pais esqueceram de educar-se, administram seus fracassos e não administram a sua família, a sua vida, enfim. E aí, tem filhos como pipocas. E os professores são babás. É, não conseguem transmitir, as crianças não conseguem absorver a lição porque estão pensando. Eu passei por isso. A professora falou pra mim, Sérgio, você tirou um na prova de matemática, mas você olha pra mim, você presta atenção. Não sabia ela, coitada. Eu apenas estava de corpo presente. A mente, a mente falava, a mente estava longe, pensando nos problemas, nas maluquices daquela família esdúxula. Eu sóОnco. Música